Trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil. Artin, me dá um papel desse aí, por favor. Patrick, isso não é papel, é dólar. Artin, Artin, posso pegar emprestado? Eu queria pintar meu cabelo e escovar. Escuta aqui, pessoal, aprendam a ganhar dinheiro. Eu já ganho dinheiro na minha idade. E vocês? Vocês ainda aceitam dinheiro da mamãe e do papai de vocês, é? Ah, escuta, Artin, seja gentil. Diz como você ganhou e a gente ganha também. É, compartilha com a gente como você ganhou isso. Então, se eu te contar, você vai me copiar. Eu não quero concorrentes. Patrick, olha só quanto dinheiro o Artin tem. E quanto a você? Pergunta pra ele, vai. Artin, a gente não vai te incomodar. Onde é que a gente pode ganhar dinheiro assim? Galera, o Artin faz um ótimo trabalho. É um adolescente, mas é um homem de negócio. Olha só quanto dinheiro. Artin, tu é um de nós. Revela o segredo. É, Artin, realmente. Não é nosso amigo? Ok, pessoal. Artin. Pessoal, eu tenho vendido o número da Diana há algum tempo. Todo mundo quer. Quê? A ideia foi minha, Artin. Caramba, Artin. Você é um plagiador. Você roubou os negócios do meu namorado. Ô, Artin, você colocou o anúncio no pulpito? Eu vendo no TikTok, pessoal. A Diana não pode descobrir, senão meu negócio vai ser arruinado. Artin, você é tão esperto. Quando a gente se casar, teremos uma boa vida. Júlia, é muito cedo pra pensar em casamento. Caramba, meninas. Alguém publicou meu número. Um monte de gente. Fica me ligando. Ai, tá ligando de novo. Vai, Diana. Atende esse telefone. Vamos falar. Vamos. Ok. Alô? Alô? É a Super Diana? Não. Não é a Super Diana. Quem é você, hein? Fala logo. Escuta, onde você conseguiu meu número? Nossa, que ligações estranhas. Diana, certamente alguém publicou seu número na internet. Meninas, eu já entendi. Eu me ferrei. Eles me ligam o tempo todo. Isso é demais. Me insultam o tempo todo. Eu não gosto disso. Eu também sou um ser humano. Nossa, Diana. Se você tá tão cansada, bloqueia logo. Nastya, eu já bloqueei mais de mil pessoas. Olha, me ligando de novo. Atende, Diana. Vamos falar. Alô, quem é? Olá. É a Super Diana? Sim, é a Super Diana. E você, quem é? É, é verdade que a Super Diana já foi pra Marte, é? Hein? O quê? Que Marte? Ah, eu tenho uma pergunta. Onde foi que vocês conseguiram esse telefone, hein? É, quem te deu meu número? Ah, fui eu mesma que encontrei, né? Onde você encontrou? Onde você encontrar? A Super Diana me mandou ir pra Marte. O quê? Isso mesmo. A Super Diana me mandou ir pra Marte. Isso é ridículo, Diana. Ok, quer saber? Vai mesmo para Marte. Esqueça meu número. Ok, tchau. Bloqueia, Diana. Eu tô chocada. Eu fui pra Marte, né? Ela vai ver pra onde ela vai. Pra Júpiter. Caramba. Olha o Saturno. Isso é demais. De novo. Atende, Diana. Vamos fazer direito. Quem tá ligando? Olá, é a Super Diana? Não, essa não é a Super Diana. E quem é você? Eu? Eu sou seu pesadelo. Meu pesadelo? O que você tá fazendo? Não é isso, menina. Como é, hein? Garota, quantos anos você tem, hein? É, vai fazer seu dever de casa. Ah, o que você disse? Tá, chega. Até logo. Gente, vamos lá. Eu tô farta dessas ligações. Não aguento mais meu telefone, a escola e todos que me ligam. Eu odeio esse meu toque de celular. Não aguento. Minha questão é quem publicou teu número? Nasha, eu também queria saber quem é essa pessoa que me ama tanto. Meu Deus, meninas. Vocês podem imaginar. Minha cabeça tá queimando. Eu tô acabada. Ok, Diana. Eu tenho uma ideia. Na próxima vez que essa pessoa te ligar, mantenha uma conversa com ela. E descubra quem vazou o seu número. É. E aí, alguém vai contar. Meninas, vocês acham que eu odeio... Sim, Diana. Atende, vai. Alguém tá ligando. Ok, eu que... Atende, vai. Alô? Quem liga? Olá. É a Super Diana? Sim, é a Super Diana. Quem pergunta? Eu? Eu sou a sua hater. O quê? Hater? Por que tu tá ligando, então? Por que você tá ligando se odeia ela, hein? É. Por que você tá ligando se me odeia? Eu tô te ligando pra dizer que você é linda. Hum. Obrigada. Ok. Tchau, tchau. Diana, ela pode te dizer agora. Vai, joga o jogo dela. Ok, ok. Diana, posso te ligar às vezes? Se você disser que sim, eu vou te dizer onde eu consegui seu número. Ok, você pode me ligar. Eu vou atender. Então, onde pegou meu número? Você tá sendo honesta comigo? Claro que sim. Eu nunca minto. Então, Diana, eu achei seu número no popito. O quê? No popito? Escuta, será que você pode me mandar um link desse popito? Tá bom. Vou mandar pra você agora. Mas, Diana, posso te ligar? Pode, pode. Espera o link. Ok. Vou te enviar agora. Diana, por que eles te ligam pra dizer que te odeiam e depois querem ser o seu amigo, hein? Não entendi nada. Nastia, acontece muitas vezes. Primeiro, eles dizem que eu não sou boa e que eu sou uma péssima blogueira. Depois, querem ser os meus amigos. Eu, hein? Meninas, eu recebi o link. Sim. Vendo o número da verdadeira Super Diana, me ligue. Ok, Diana, eu ligo. Mil dólares? Ele tá vendendo por mil dólares? Diana, esse é o número do Archen. O quê? Archen. O do 9A? Sim, Diana. Meninas, vamos falar com ele agora. Ok, vamos lá falar com o Ellen. Isso é demais. Nós já fomos amigos. Por que ele fez isso? Vamos, vamos nessa. Alô? É, sou eu, o Archen. Sim, eu tô vendendo o número da Super Diana. É só você me passar a grana que eu vou te dar o número. Cara, isso é tão fácil pra ele. Ele ganhou mil dólares em um minuto. Eu vou te mandar o número quando receber o dinheiro. Você sabe o quê? Archen, eu descobri que você tá vendendo o meu número. Archen, por que você tá fazendo isso? Vocês eram amigos. É, por que você tá fazendo isso? Vocês eram amigos. Ouça, Diana, quem lhe disse que eu tô vendendo o seu número? Isso é mentira. Escuta, Archen, para de inventar desculpa. Eu sei de tudo. Me contaram sobre você. Mais de mil pessoas me ligaram em três dias. Eu tô chocada. Você consegue ver que a Diana ficou muito mal? Então, Archen, como vai o negócio? Tá com muito dinheiro? Ouça, Diana, você é muito inteligente. Você tá indo atrás de mim. Mas como eu, adolescente, vou ganhar dinheiro? Vocês tão ouvindo isso? Meninas, eu tô chocada. Ele fez um negócio vendendo o meu número. Archen, se você não apagar em uma hora, eu conto pros seus pais. É melhor você fazer o que a Diana te disse. Não vai chover problema. Um adolescente é homem de negócios. Minha sala toda tá envolvida, hein? Não, eu tenho nada a ver com isso. Na verdade, líderes de torcida, o Archen tava mostrando como ele tem muito dinheiro. Gigi. Ele é um plagiador. Ele roubou a minha ideia. O quê? Eu tô farta de vocês. Vocês querem saber como adolescente faz dinheiro? Sim. Sim, quer dizer, moço. Diana, qual a ideia, hein? Isso é uma má ideia. Então, gente, quem quer ganhar dinheiro vai pra sala do segundo andar. Eu vou dizer como ser bem sucedido. Vamos, gente. Ouviu isso, Archen? É, a Diana vai dizer pra gente como é que a gente ganha dinheiro. É, a gente vai se tornar bem sucedido. Caramba, o meu negócio foi arruinado. Meninas, tô chocada. Diana, e você suspeitou da gente? Verdade. É, meninas, me desculpem. Sabe, que ideia estranha vender o meu número. É, o dinheiro estraga as pessoas. E aí, meninas, como é que cês tão? O que é que tá rolando aí, hein? Oi, Smile. Oi, Sombra. Oi. Nossa, sabe o que aconteceu? Algum louco aconteceu muito doido. Smile, você pode imaginar que o Archen do 9A tava vendendo o número da Diana na internet? Diana, isso é verdade? É, Smile, mas relaxa. Eu já falei com ele, tá? Quer saber, Diana, o Smile devia brigar com o Archen. Lá e lá, a violência não resolve em nada. Isso, realmente, não tem necessidade disso. Eu já falei com o Archen e eu espero que ele tenha entendido. De qualquer forma, Diana, eu vou falar com ele quando eu ver. Essas crianças precisam ser estudadas. Oi, Diana! É, Diana! Aqui estão as crianças. Silêncio, Smile. Eu vou contar o que os adolescentes de menos de 18 anos fazem. Eles não devem vender o número de amigos. Então, um de vocês decidiu ganhar dinheiro vendendo o meu número de telefone. Né, Archen? Archen. Ok, eu entendi. Eu não vou fazer mais, gente. Ok. Agora eu vou dizer o que os adolescentes com menos de 18 anos devem fazer. O que os adolescentes podem e o que os adolescentes devem fazer. Então, a primeira regra, meninos e meninas. Todo adolescente deve ter educação e não vender os números dos outros na internet. Porque se você estudar direito, você vai ser bem sucedido no futuro. Eu não preciso estudar, não. É, a gente vai ser campeão de futebol. Ah, os campeões. Eu sou alérgico à escola. Segundo, meninas, é pra vocês. Vocês precisam aprender a andar com salto alto antes dos 18. Eu tenho 16 e eu ainda não consigo. Não consigo. Diana, você não usa salto alto. Sombra, ele usa. Diana, plataforma também conta. Eu adoro usar plataforma. Eu também. Não, meninas. Plataforma não conta. Só salto, agulha. Diana, quando você vai contar a parte dos meninos? É, Diana. A gente quer saber todas as regras pra fazer direitinho. Para os garotos, os meninos têm que estar em forma. Porque o esporte tá na moda hoje. Sem fumar. É, mas de morro. Meninos, sem brincadeiras. Namorar um fraco que nem consegue proteger sua garota não é divertido. Ok, quarta regra. É, Diana. Eu posso proteger você. Isso, Smile. Pessoal, aprendam com ele. Caras do século 21 têm que ser assim. Ei, Archen, seja como Smile. É, pratique esporte, senão eu te deixo, hein? Sem brincadeira. Chega disso. A quarta regra. Muito importante. Todo adolescente tem que ir pra uma super festa. Sim, se você não foi pra nenhuma festa, você não é um adolescente legal. Festa! Diana, quando é que você vai dar uma festa na sua casa? É, Diana. Eu quero mostrar meu novo passo de dança do ventre. Muito bem, Kostia. Eu vou dar uma festa no próximo fim de semana. E você faz sua dança. E agora, quinta regra. Todo adolescente com menos de 18 precisa aprender... Ah, beijar. Pra fazer direito e não machucar os dentes dos outros. Não é briga, né? Não é briga, né? Gigi! Patrick! Você tá tentando me envergonhar? Nunca mais vou te beijar, hein? Ah, Gigi, então vamos se beijar, então. Archen, você não vai beijar, Gigi. Vai me beijar. Ok, pessoal. Eu te disse cinco coisas importantes pra fazer antes dos 18 anos. Vocês querem adicionar alguma coisa? Eu queria ouvir isso. Eu quero ganhar dinheiro pro meu sonho. E aí, Dima, qual que é o teu sonho? Uma TV grandona. O meu é passar uma noite inteira fora de casa. Oh! Sobre mim, eu quero cair de cabeça no amor. Sobrancelha, você não me ama? Eu amo e amo. Eu quero ir pro encontro com a garota mais bonita do bairro. Marisa, e tu achando que tu não é a mais bonita, hein? Eu queria desenhar algo na cerca dos meus vizinhos. Do André, é? André? Como você sabia? Eu queria uma festa com amigos perto do fogo numa floresta. Bem, eu nunca fumei, mas eu queria tentar pra nunca mais tentar isso de novo em toda a minha vida. E eu queria ir pra um lugar que você não pode ir com menos de dezoito. E... E eu... É, eu quero... É, eu quero... Ah, de novo? Tá, tá, tá. Eu... Eu quero ler muitos livros de russo pra falar russo direitinho. Uou! É, é isso aí. Eu quero ir pra Amsterdã. É, é isso aí. 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 Eu acho tudo show em Amsterdã. Galera, eu quero ter catapora pra não ter quando ficar adulta. Marise, e você? E eu? Eu não quero nada. Ah, Marise, para com isso. Conta tudo pra gente. É, Marise, você foi a única que não contou. Eu quero aprender três línguas estrangeiras. Árabe, chinês e tailandês. Uou! Ismael, não tem graça. Todo adolescente com menos de 18 anos deve fazer muito mais sabiamente. Pessoal, o que vocês querem fazer antes dos 18? Não deixa de escrever aqui nos comentários. Vai ser interessante de ler. Bem, você pode encontrar um link pro meu Instagram na descrição. Se você gostou do vídeo e tenho certeza que sim, curta, se inscreva no canal e... Ative o sininho. Se cuidem, fiquem bem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus